Ele anda de um lado para o outro e não se incomoda com os veículos que passam bem pertinho. Este cavalo foi flagrado no meio de uma movimentada avenida no bairro Valim de Melo, em Uberaba, e não é a primeira vez. Este cabeleireiro diz que o animal está vagando pelo bairro há meses. Direto passa três, quatro cavalos e juntamente com ele vem o que? Vem talvez pode até causar acidente aqui na via, nas ruas, né? E também esparramando todo o lixo que é colocado. Vaciel já ligou na prefeitura em busca de uma solução, mas os funcionários do departamento de posturas dizem que não há muito o que fazer. A gente já ligou, mas eles falam que até o momento não tem como fazer nada para solucionar esse problema. No bairro Jardim Herueiras, mais um flagrante. E a Poliana diz que a cena é bastante comum por aqui. No meu bairro, em vez de cachorro, são cavalos lotados, furando as lixeiras, invadindo o nosso espaço, deixando seus recadinhos para todo lado, tanto fezes quanto lixo, tudo. Normalmente, os animais andam em busca de comida e as lixeiras são os principais alvos. O problema é a bagunça que eles fazem. Por isso, alguns moradores colocam lixeiras protegidas com grades. Dá um pouco de trabalho para os catadores de lixo, né? Mas evita as criações. Animais de grande porte sempre são vistos soltos, andando tranquilamente pelas ruas de qualquer cidade. Principalmente naqueles municípios que estão em constante crescimento. É que, na maioria das vezes, as propriedades que antes eram consideradas rurais, como esta aqui, acabam ficando bem no meio dos novos bairros que são construídos por estas cidades. Como neste caso aqui, por exemplo. De acordo com o chefe do Departamento de Posturas da Prefeitura, os fiscais até tentam retirar os animais das vias. Mas como ainda não existe na cidade um local para que as apreensões sejam feitas, o trabalho fica comprometido. O fiscal, ele às vezes não está de pronta ali, preparado para a situação, né? A gente já sabe que a questão do animal, ele é imprevisível, né? E ali ele não tem nenhum amparato, né? Seja uma corda, né? Ou condições ali de estar pegando, né? Ou tirando esse animal da via pública de imediato. Além de não existir um local adequado para levar os animais, o poder público também enfrenta uma outra dificuldade. Identificar os donos deles. Para resolver o problema, a Prefeitura de Uberaba abriu pela segunda vez uma licitação para o credenciamento de currais. O município quer contratar uma empresa que seja responsável pela remoção e guarda dos animais de médio e grande porte, como cavalos e bois. Os animais apreendidos nas ruas também deverão receber atendimento veterinário e comida até que o dono seja identificado. A falta dessa estrutura decidiu-se por abrir um credenciamento para ver se alguma empresa, algum dono de chácara, de leilão, de empresa de leilão, que já tem toda uma estrutura preparada para a guarda desses animais, se dispõe a fazer isso. Obviamente remunerado.